P.V., deputado Evandro Gussi. Sr. Presidente, eu venho a essa tribuna para tratar de uma questão, de uma importante questão nacional. A gripe aviária, a chamada influenza aviária, dizimou nos Estados Unidos da América 55 milhões de aves com prejuízos superiores a 1 bilhão e meio de dólares. Os riscos que essa doença traz para o Brasil vêm por meio de aves migratórias, que agora no inverno norte-americano vêm para o hemisfério sul, e também por aqueles que trazem, que podem trazer na sua bagagem, os seus sapatos e assim por diante, o vírus também nas nossas entradas de portos e aeroportos. Estivemos ontem, no começo da tarde, no Ministério da Agricultura, com a ministra Cátia Abreu, para quem nós levamos essa importante recomendação no sentido que o Brasil, em primeiro lugar, tenha uma atenção ainda mais especial aos nossos portos e aeroportos, sobretudo para passageiros e cargas que vêm dos Estados Unidos da América. Além disso, mostramos para a ministra a importância de linhas de crédito, de linhas de crédito para que granjas, que as granjas possam, os aviários possam se modernizar e com uma série de técnicas de mitigação possam evitar o contágio entre as próprias aves confinadas. O que nos deixou muito feliz, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, é que vimos uma intenção muito forte do Ministério da Agricultura, especialmente da ministra Cátia Abreu, na mitigação e na prevenção disso que poderia, se não fossem os cuidados tomados, que estão sendo tomados, uma catástrofe enorme para o agronegócio brasileiro, dado o impacto que isso geraria para todo o agronegócio, especialmente o setor de grãos que produz, que é matéria-prima para a ração dessas aves. De outro lado, vimos também, temos visto um esforço muito grande dos produtores, dos avicultores, tanto de corte e especialmente dos avicultores de postura, cito especialmente a região no Oeste Paulista de Bastos e também no Espírito Santo, o deputado Evair de Mello nos acompanhou, respectivamente as duas maiores produtoras de ovos no Brasil, a grande preocupação e seriedade com que os avicultores têm tratado essa questão, com protocolos de biossegurança, uma série de medidas que visam efetivamente manter o Brasil como está hoje, a salvo dessa doença que põe em risco o nosso agronegócio. Parabenizo aqui o Ministério da Agricultura, os avicultores com a sua preocupação e os deputados deputados, deputado Evair, deputado Ronaldo de Santa Catarina e o nosso presidente. Para concluir, senhor presidente, agradecer especialmente ao deputado Marcos Montes, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, que tem nos liderado em toda essa questão. Obrigado, senhor presidente. Para falar como líder, deputado Fausto Pinato. Obrigado. Obrigado.